Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, hoje para comentar o resultado do segundo trimestre 2021 da DoutorPrev. Saiu junto com o resultado da Log, e a Log saiu muito tranquila, então eu preferi fazer a análise inicial da operação aqui, que tem um pouquinho mais de um resultado menos perfeito do que o caso da Log. Então a gente passa para a operação, a operação de plano odontológico, não tem muito a explorar aí, tá bem tranquila de compreender, a gente já está acompanhando há algum tempo. Basicamente aqui a questão é que o ativo está descontado versus o operacional financeiro, que a gente vê evoluindo paulatinamente, tá? A operação com preço descasado da realidade, o resultado mostra resiliência e dinamismo da operação, mesmo durante o período da Covid, da pandemia, tá? E a melhoria do resultado dos últimos 12 meses, como a gente vai ver no DoutorPrev, a gente tem visto paulatinamente, paulatinamente não conseguiu escapar, tá? Não vejo motivo para esse desconto, mesmo com o resultado trimestral aí, com uma piora pontual versus o segundo trimestre de 2020, a gente vai discutir justamente o porquê desse delta de piora. Eu não encho o linguiça, como vocês sabem, então a gente vai direto ali para o do Diligence, para justamente entender qual é a evolução aí do resultado, tá? A operação com melhoria contínua, quando a gente vê os últimos 12 meses, o UDM, que tá ali na lateral, o trimestre um delta mais fraco, claramente visível, tá? Versus o segundo trimestre de 2020, em parte pelo retorno à normalidade da economia brasileira, o que que acontece? Acaba causando ali um aumento da sinestralidade, por quê? Comparativamente com o período onde a gente estava em lockdown, a gente tem uma menor complicação hoje em dia de fazer tratamento dentário, certo? Durante o lockdown, você não dá uma preferência para esse tipo de coisa, então você tem uma queda natural da sinestralidade que acaba resultando ali nesse período agora no aumento do custo de serviços, o que obviamente come um delta ali da margem e tem todo um ajuste a esse efeito à medida que as coisas vão voltando a um novo normal e a gente vai vendo justamente onde caem as fichas e onde a coisa se estabiliza. De qualquer forma, ainda assim, a operação bem positiva, receita operacional líquida com crescimento de 5% year on year, forte adição de novas vidas ali, 150 e alguma coisa, mil, se não me engano, uma boa recuperação quando a gente olha para os últimos 12 meses, o UDM, a gente tem o UDM anterior praticamente estável e esse aqui com crescimento forte. O EBITDA ajustado com uma queda de 20% year on year, novamente focando ali naquela questão do aumento da sinestralidade, a gente vê a margem indo a 30,1%, ainda assim forte, versus 39,5% do mesmo período no passado, os últimos 12 meses, mostrando a consistência e a contínua melhoria da operação, com um ganho de 4,5 pontos percentuais, 4,5 pontos percentuais na margem do EBITDA. O lucro líquido com uma queda de 25,6%, year on year, quando eu falo trimestre, segundo trimestre de 2021, versus o segundo trimestre de 2020, a margem vai de 26,9% para 19,1%, se a gente parar para pensar, essa queda de margem mantém ainda assim uma margem muito forte, a gente tem uma quantidade considerável de negócios na carteira que não tem margem na faixa de 20%, os últimos 12 meses com crescimento de 2,9 pontos percentuais na margem, o que é super positivo, mostra justamente essa continuidade quando eu olho para uma linha do tempo um pouquinho maior. O SG&A, despesas comerciais e administrativas, com leve aumento, com um percentual de distribuição líquida, nada que preocupe, mas é algo para sempre ficar observando, porque esse tipo de coisa demonstra a capacidade da operação de se manter fiel à eficiência operacional e capacidade de ganho dessa eficiência operacional, está o PDD em 2,8%, nada que seja preocupante no segundo trimestre de 2021, 2,4%, 2,4% nos últimos 12 meses, sinistralidade 40% no segundo trimestre de 2021 e 40,2%, se eu considero, nos últimos 12 meses. A operação continua em caixa líquido bem forte, está 857 milhões de reais, zero preocupado com isso, estável versus o trimestre anterior, onde, se não me engano, estava em 8, 5, 9 milhões de reais. Então, assim, não é propriamente uma questão para se parar para pensar. O último 12 meses, ele confirma novamente a continuidade da melhoria em cada um dos pontos citados. Quem quiser conferir, é só pausar, mas só para a gente ter uma ideia clara de que a operação vem melhorando e vem paulatinamente, vocês me desculpem, mas é voltando a nível de operação bem positivos, evoluindo ali passo a passo. Minha posição, que na verdade está para clientes, aqui do lado, 12,40, resumindo, a operação vem evoluindo positivamente, os últimos 12 meses mostram claramente isso, o preço está descontado, dividendo, pago por ela, quase que sempre, enquanto a gente aguarda uma resposta um pouco mais agressiva no preço, para mim é um no-brainer, de qualquer forma, especialmente se tem ali um capital parado na carteira, não vejo por que não alocar aqui, e se parar para pensar nesse período que a gente teve agora de derretimento de bolsa, de uma queda mais forte de alguns ativos, esse daqui é um que se mantém ali considerávelmente estável, então é um ativo que pode ser usado ali para dar uma segurança maior na carteira com uma possibilidade de volta a uma normalidade de preços, o que traria aí um ganho, talvez modesto, mas nonetheless mesmo assim é um ganho, então eu vejo sim como um ativo interessante ali na carteira, não tem muito o que inventar aqui do caso, é basicamente mesmo essa análise mais clean de mal precificado, uma oportunidade basicamente de arbitragem, demorou um pouco mais aí no prazo, mas não deixa de ser interessante, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.